Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui para mais uma Pesão Manual, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gameplay casual aqui de Fantasy Live do Nintendo 3DS. Agora vamos continuar a nossa aventura, sejam sempre muito bem-vindos ao nosso canal, espero que vocês estejam curtindo mais essa série maravilhosa deste jogo lindo, que é o Fantasy Live do Nintendo 3DS, já com sua expansão do Origins Land, ok? Então, bora na sequência, carregar nosso save, vai ser uma gameplay bem curtinha, a gente vai fazer uma ou duas quests no máximo e vamos estar salvando nosso progresso mais uma vez, mas vamos que vamos. Gradativamente fazendo algumas quests, fazendo algumas coisinhas e evoluindo a nossa pequena Maguinha Alpha aqui, que logo já, logo em breve, a gente vai estar tentando fazer a aquisição de outras, de outras classes, subclasses na verdade, né? Deixa eu só ajustar aqui, a janela, porque eu tenho um layout por baixo desse aqui. Aí acaba que eu gravo outras coisas também, né? E o layoutzinho fica diferenciado. E aí, beleza, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Tá bom, tá ótimo, tá lógico, tá ótimo, é ótimo, tá ótimo, então. Tá ótimo, né? A gente tem missão para falar com a Pen, a gente tem missão para falar com o P-R-C-Buck. A gente tem missão para visitar as planas, as grandes planícias, ok? e a aventura continua a beleza e vamos ver se a gente consegue falar com a planha embaixo da nossa casa que geralmente ela fica aqui reunida com as amigas dela jogando conversa fora que estou a roupa tal tal a lei e lembrando que essas missões de blitz elas são fundamentais para a gente vai sequenciar o nosso modo história tá o belex A Penla gosta muito de personalizar os interiores das casas, ela gosta muito de mexer com a parte da movilha. Mas ela nos ajuda muito, galera. Não sei se a gente chega a ser um inquilino mesmo. Acho que a gente vê que é um inquilino da Penla. Tipo, pague o aluguel. Seu barrigo. Cafézinho é bom, né, galera? Pra acordar. Eita, Glória, hein? Boa noite. Tia mudra. Cofióofi. Suicuna. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, vamos aqui para a direita da cidade. Se eu não me engano, a menina da pet shop fica de consensão na pracinha, um local mais aberto. Vamos pegar uma missãozinha básica aqui. Claro que eu quero, é por três mudosh. Workshop. Aqui é onde a galera trabalha aí, com a marcenaria, né? Aqui já é a parte da costura. Aqui é onde a gente treina a costura. Aqui é onde a gente treina as parábolas de blacksmith, que é um pupilo do senhor blacksmith aí, ó, ferreiro, vulcano. Aqui é ele que nos ensina aí as habilidades de ferreiro, né? Inclusive, depois a gente pode trocar a nossa vocação a qualquer instante, né? Igual eu falei com vocês. Para a gente ir evoluindo gradativamente, viu, galera? Vamos salvar. Tem muita coisa legal, tem uns comércios, tá? Tem a parte do comércio que a gente consegue comprar alguns itens, inclusive tem alguns itens que a gente precisa de realmente comprá-los, né? A gente vai pegar uma quest com o cachorro, pá. Dois dentes de animal. Se eu não me engano aqui é o NPC da Pet Shop. Eu acho que é, não lembro. Ah, é, Pet Vendor, o vendedor de mascotes. Eu acho que é com ele que a gente resolve essa quest da Blizzard aí, de Pet Shop. É muita informação, tem muito tempo que eu joguei. Mas eu acho que é com ele mesmo. A Blizzard até começar a conversar aí, ó. Essa borboletinha. Eu tô ficando nervosa. É, 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 é. É, fica agitado. Porque o mascote é o melhor amigo da pessoa e tal, mas, pô, sou a borboleta. O que eu tô fazendo aqui? Eu não posso ser amigo do Mano Alvo também? Ai, não tô entendendo. Eu tô querendo ler o Fallon. For a Joy. Eu vou querer um Dog. Só que eu acho que pra gente conseguir, a gente tem que fazer aquela melhoria do Bliss. Pra desbloquear a opção de poder pegar as paradas com o Mano do Pet Shop, eu acho que é isso. É, tem que ter esse tapetinho aí, pra poder deixar o mascote. Pra desbloquear a opção de poder. O que é isso? O que é isso? O castelo. Essa pessoa da carpintaria aí. Agora que vamos. a casa de um carpinteiro a bagunça é o nosso também repara né gente nós também repara trancada ali a roupinha no varal se eu não me engano tem casas que a gente pode comprar o galerão decorrer do progresso do jogo é isso mesmo a gente pode olhar a casa e se a gente se interessar a gente pode comprar uma nossa a nossa própria casa nossa própria o meu de residência e aí tem um maninho que vende as porções e essas pringotas que é muito bom e ela serve muito aí para a gente poder fazer nossas porções né e as ervas ali que a gente combina elas com a água e tal mas se a gente tem que ter a função do alquimista e aí e aí Hum... I doente... So how's this fuck up? O que é que a gente também consegue pegar uma montaria? Não sei qual o momento exato, mas a gente consegue ter um pacotóbulo. As ervinhas que a gente tá precisando do galera. Acho que o Pum passa uma quest pra gente. Eu acho que o Pum... Eu vou expor uma revela? Caso do ganhador... Tem que ter um lugar que a gente vai num estábulo mano. Vamos conversando com esses NPCs assim tudo, ó, que tem essas reticências Porque eles todos passam quests pra gente, tá, galera? E essas quests é legal a gente pegando todas possíveis Porque aí a gente vai concluindo várias coisas simultaneamente, tá? Aqui, ó Aqui é o estábulo Aqui é o estábulo Aqui é o estábulo Acho que a gente precisa desbloquear com os pontos de Blizz Pra gente poder ter acesso ao nosso pokotó Só não lembro quantos pontos que são Mas dá pra gente desbloquear Assim como a gente expande a bag e tal Já ajuda, né? Um pokotó pra poder explorar essas grandes planícies aí É muito vasto, né? Muito grande aí os locais poder dar um rolezão Então, se eu não me engano, eu acho que a gente pode Aqui a gente aumenta mais ainda a nossa Aqui é a parada do mascote, né? São 240, please Eu acho que é isso mesmo Aí a gente pode adquirir o nosso pokotó aqui, ó Nossa epona Nossa epona Agora subir por aqui mesmo? A gente vai sair lá do mesmo jeito aqui Por aqui a gente tem o tiozão da pesca ali, ó O mestre da pescaria Uma nem deslato Olha lá Olha as airbatures aqui, né? Pai É a parada do castelo aqui de novo Quais são as quests que tem agora? Acho que faltam mais duas quests de Blizz a aventura continua a aventura continua se não me engano a gente vai ter que visitar uma área acho que aquela área onde aquela borboleta aparece transforma naquela bruxinha acho que é isso saúde princesa abençoe só um pouquinho tá que a pouco vai sair tá salvando aqui o nosso progresso né galera na frente agora é isso por aqui tem um monte de sexo atenção em mim que grita não é louco e também esses ícones que têm de peixe carne são todos eles pensam que vendem vários itens aí tá variados e já achar o banco e r não é engraçado que meio que era para eles estarem por aqui e aí o bichinho gostou do book mesmo mano arrumou um mascote zinho aí opa um bichinho valeu o o o o o o o O que eu digo... E aí E aí E aí E aí O que é um joguinho que a senhora também era recomendou para a gente galera uma última nem foi acreditar fazer na verdade está fazendo uma live é legal um jogo de venda onde a gente precisa administrar nossas vendas colocar itens para a venda e tal é legalzinho é uma chave vamos ver se eles manda a chave manual se eles mandarem achar que o manual para a gente dar uma curtida junto no gamezinho a comprar por enquanto para mim não dá né não é um jogo também que assim de fato compraria mas se eu receber a chave a gente pode curtir ou se alguém quiser me dar o jogo também pode estar à vontade é ói oi 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 todo credo oi oi e então concluímos aqui a missão de conversar com um book com o pr né oi a beleza beleza balão ela salvada que mais uma vez e tem um camarada que pediu para a gente umas maçãs tal onde roubar as maçãzinhas aqui e leve júpiter 300 mil maçãs só cai duas e aí se eu guardar certo bom lembrando que a gente tem as quests as nossas quests de estrelas né que são as quests da nossa classe a gente ainda só foi só faripal ainda faltou water de água wind de vento e tem alguns bichinhos aí da hannua cave que a gente precisa estar tentando bater eles aí deixar aqui no vento eita glória vamos salvar beleza vamos roletar então o grande dragão já tá de cálvis ali temos alguns bichinhos diferenciados aparecendo aí na praça se a gente consegue atingi-los usando o cenário a nosso favor mais uma a roupa tá pegando lá atrás também para o mostarda e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aqui arranha uma queigo agora já não tá mais com aquela placa e aqui agora já vai ter os bichinhos bem top zero aqui tá galera que inclusive a gente tem missões só o índio aqui a gente já conseguiu agora vamos a de água e aqui tem bastante missões aqui da classe para a gente poder fazer vamos sair mosquito oi 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aíartowice há alguns locais que tem rios e aparece sombras de peixes só Esses locais, galera, são locais que a gente consegue fazer as pescas Inclusive as missões de pescaria Tem algumas missões que pedem certos peixes específicos Peixes que a gente acha só em determinados locais, tá? Vou tentar recuperar um pouco de SP Eu acho que a água recupera um pouco, bem pouquinho mesmo Mas como ela é um item de drop, a gente consegue farmá-la A magia de água aqui evoluiu um pouco, tá vendo? Eu acho que era só antídoto, mano A gente tem umas porções de SP Beleza Jesus! Um barulhozinho aqui Life of glory Beleza Incluímos aqui da água também Se a gente tiver a subclasse de minerador A gente pode vir aqui e minerar Inclusive uma das primeiras missões de mineração O mestre de mineradores, ele pede para vir minerar em Hanyway Cave O mestre de minerar em Hanyway Cave O mestre de minerar em Hanyway Cave mais um baú antídoto de envenenamento infelizmente a gente não pode garimpar porque a gente não aprendeu a minerar ainda a gente conseguindo as licenças, a gente tem que ir lá trocar se eu não me engano, se eu não me engano se eu estiver errado, o Júnior o Mano Stenner também já jogou bastante o Mano Júnior se eu não estiver enganado me parece que a gente vai lá troca a nossa vocação vai no mestre do tipo de vocação, conversa com ele pega lá a graduação pega a licença pra poder minerar bandido nojento e depois a gente simplesmente retorna pra nossa vocação de Mago aí a gente tendo a licença a gente tendo a licença do minerador, por exemplo, só citando um exemplo aí a gente mesmo sendo Mago, a gente tendo a licença do minerador a gente nas nossas explorações vamos estar podendo pegar alguns minérios minerar e consequentemente vai concluindo as missões de mineração simultâneo com as nossas missões da nossa vocação do Mago poder do vento vai pro level 2 o líder dos bandidos aí não sei se a gente aguentar derrotá-lo não sei se vocês observaram tem missões que inclusive pede pra poder derrotar uma certa quantidade de mobs coletar certos itens coletar certos itens 5 Wendlings em Honeywell Cave ele ficou faltando uma só um só, né Skull Globling em Honeywell Cave é porque no caso acho que a gente tem que entrar lá à noite essa corridinha que a gente faz aqui ela gasta a nossa energia ali também mas a gente consegue evoluir o nosso dash pra poder o personagem na hora que vai evoluindo ele consegue correr mais rápido e ter mais resistência na hora de correr também vamos tomar lá uma porção de SP aqui só que o sapio aqui agora ele foi abatido mais logo mais pro Arrow eu vou passar rapidasso pelos sapos aqui não vou nem rolar no Skobalto não vamos tentar ir direto nesse amiguxo aqui, ó aí, eu joguei primeiro, hein, pai aí, ele saiu fora, mano boa olha o Skull Bob se eu não me engano acho que ele aparece só à noite ou o o o o o o o o ele é ele é aleatório ali ali se eu não tem os sapos tal acho que ele aparece só à noite acho que a gente tem que restaurar, né na descansada deixar ficar à noite e e e vim na caverna é isso mesmo no período da noite essa quantidade de missões que a gente fez aqui de estrelas se eu não me engano acho que ela já dá pra gente evoluir a nossa maguinha, tá mas ainda falta uma missão aqui que eu queria tentar fazer ela pra gente dar sequência ali, né, galera pra fazer a última missão do Blizz aqui, ó é só que eu acho que não dá tempo deixa eu ver a coisa é que a gente adianta o diálogo, galera que o meu tempo encurtou aqui já tô no meu limite essas maçãs aqui bora salvar esse amiguinho aqui é um vendedor ambulante inclusive ele vende umas coisas bem legais as poções de HP ajuda, né vou comprar algumas poções de SP também o Westgrass Plains é onde a gente precisa aí pra poder concluir a Quest da Butterfly que é a aventura continua, né bom vou adiantar o diálogo não vou cortar o diálogo vou só dar uma adiantada, tá, galera excuse-me, pequena garota você está perdida a borboleta palete que emoção eu não era só Yuri, eu respeito essa Butterfly do Manoal Alfa, tá ligado? um estilo Alfa, acho que até galera de qualquer forma aí vou deixar um forte abraço no coração de todos vocês no estilo Alfa e agradeço mais uma vez pelo carinho de todos pela presença sejam sempre muito bem-vindos muito bem-vindos a nossas gameplays nossas lives e os nossos tutoriais beleza? sejam muito bem-vindos ao canal né a satisfação muito grande receber todos vocês equipar a gente na verdade espero que vocês possam estar curtindo nossas séries nossas lives nossas gameplays né a gente traz aí um pouco de nostalgia traz um pouco de atualidade fantasy life já é um tanto nostálgico né galera pode se considerar nostálgico já é lá da era do Nintendo 3DS né pode se considerar nostálgia beleza só adiantando aqui galera os diálogos que meu tempo já excedeu e aqui a gente vai concluir nossa última quest de Bliss que é visitar West the Glass Plains tá aí a gente concluir nossa última quest da Butterfly e consequentemente se a gente tornar falar com ela lá na nossa house a gente conclui mais este capítulo do modo história beleza? nice bom a gente vai dar uma salvada aqui galera então a gente concluiu todas as quests de Bliss deste capítulo tá que parcialmente foram só mais diálogos e galera vou estar encerrando mais essa gameplay casual por aqui espero que vocês tenham curtido jogando aí mais um pouco Fantasy Life Origins Land junto com vocês e me despeço de todos vocês com muito carinho deixando aquele forte abraço em passo de todos vocês nos valeu fã cheio tag mano e eu vou nessa valeu pessoal até a próxima gameplayzinha casual eu fui obrigado a todos fiquem todos com Deus um forte abraço valeu o o o o e E assim ficou pronto.